Como nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando o funcionamento da CPI específica do Senado precisamos dialogar com os autores para saber qual é o processo e nós vamos continuar com os trabalhos da CPI específica do Senado que tem os mesmos autores e os mesmos membros do Senado Federal numa e noutra Amanhã nós vamos ouvir o doutor Jorge Zelada às 10h15 e quero registrar também que há mais de uma hora essa comissão funciona com os mesmos senadores que fazem parte da específica José Pimentel, relator, Fitaldo Reves, presidente e Vanessa Grazottini, que é membro das duas CPIs portanto, aqueles que diziam que a CPI específica estava esvaziada deveriam registrar que hoje há mais de uma hora tem a mesma presença de 64 membros, nós tínhamos apenas 9 membros presentes E o Senado acaba então? De forma alguma, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando o funcionamento da CPI do Senado Existe essa possibilidade? O Parlamento é uma casa de conversas e eu acredito que aqueles que tiveram a diligência de ir ao Supremo Tribunal Federal pedir a sua instalação deveriam ter a mesma atenção na condução daquele processo E aí E aí E aí